Agora vos presentei aqui com outra oportunidade dos óbvios, Macau. Passarei a palavra a Vitória Montalha e a Cabeça. Obrigado. Estou aqui com os organizadores. Estou aqui com a professora Dra. Adriana Murey. Estou aqui com o pessoal transmitindo um testemunho de uma cliente portuguesa de Macau, não falando, obviamente, de nome de Macau, como região administrativa especial de Macau, mas um testemunho de alguém que tem raiz em Macau e em Portugal. Há 500 anos, Portugal e os portugueses tiveram um desíguo dos descobrimentos. Foi um pouco de coletivo a vir mais além, de constituir uma época que foi abusida de conquistar a palavra. Após a era dos grandes impérios, em que Portugal foi o último a demitir-se, não obstante territorialmente adotado, permaneceu intacta a alma portuguesa, com o espírito de uso plenumente que continua vivo pelos recantos do Oriente. É o Portugal que extravasse as limitadas fronteiras retambulares e continentais europeias, mas também com essa mesma força, ao mesmo tempo se reere das profundezas do mar, a nova soberania, com a extensão da plataforma continental, onde o Portugal marítimo e global, o terra, a área e mar, é geograficamente maior do que a Índia. A boa memória dos sentimentos e afetos contra os povos, dificilmente se apagam por o tempo, e o esponho máximo desse valor internado por Portugal, foi exatamente o poeta e batimento de Alguís Vaz Cámaras, que a partir deste sentimento, abraçou o mundo, com a língua e cultura portuguesas, para nada apertar-se. Do Oriente, temos de entender a proximidade e afeto que os orientados têm por Portugal e por os portugueses, como também sendo grandes amigos ou fazendo parte dela, quando estes últimos portugueses de hoje, e aqui em Portugal, retambularia continental, têm a responsabilidade de herdar-se de cinco séculos, de saberem conquistar, de se fazerem respeitar, e honrando o legado de capital histórico e cultural português no mundo e de cinco séculos. Irei falar-vos hoje do papel de Macau como plataforma lusófona. Com a criação da Região Administrativa Especial do Macau, da República Popular da China, foi um processo que teve acompanhamento dos Estados portugueses e chinês, e que visou abordar conjuntamente as clavestões de salvaguarda do funcionamento de Macau como uma região chinesa, doítico ou administrativamente dotada de grande autonomia. Sobre a perspectiva política ocidental, Macau cumpre o ativo dos poderes e está alicerçada numa economia livre do mercado. As línguas oficiais são simultaneamente a portuguesa e chinesa, o que permitiu a Macau tornar-se uma plataforma privilegiada pela população económica, comercial e cultural entre a China e o Espírito Clima Portuguesa. Devido ao elevado grau de autonomia política, de grande desenvolvimento e crescimento económico, Macau autora a portuguesa assumiu um papel determinante dos investimentos chinenses no espaço lusófono, bem como abriu as portas da China à lusófonia. As perspectivas futuras da economia mundial apontam para que o emergente bloco económico dos BRICS, Brasil, China, China e África do Sul, ultrapasse o G6 pelo ano de 2040, o que significa um relacionamento privilegiado de Portugal com esse gigante bloco económico que muito influenciará os destinos do mundo e, neste sentido, é hora de Portugal apostar na sua capacidade diferenciada na cooperação multilateral entre a União Europeia, a África, a China e os BRICS, onde podemos encontrar soluções de gá em gá. E este pensamento é mais do que o pensamento do professor Hermano Lopes ou também o académico, o professor Jorge Braga de Macedo. E também, muitas vezes, referido ao Sr. Professor Adriano Moura, que hoje é a universidade. Macau está hoje em dia equipada com instituições de matriz cultural portuguesa, começar com a Escola Portuguesa de Macau, com a Universidade de Macau, com o Instituto Politécnico, onde seleciona o língua portuguesa, com áreas de estudos especializadas em língua e cultura portuguesas, existe na Região Administrativa Especial de Macau, o CRAEM, instituições do Ensino Superior como o Instituto Interno Universitário de Macau, criado no Convénio entre a Universidade Católica Portuguesa e a Tiocese de Macau, ou mais conhecida, todo o Universidade de São José. A Região Administrativa Especial de Macau está ainda dotada de instituições como o Instituto de Estudos Europeus de Macau, que faz a estreita ligação com as instâncias da União Europeia, entre outras não-governamentais como o Instituto Internacional de Macau, dirigido por o Dr. Jorge Rangel, que foi o último número 2 do governo portuguesa de Macau. Ainda, instituições multiceculares como a Santa Casa de Misericórdia, a Casa de Portugal em Macau, a Associação dos Macaenses, que é a Associação dos Descedentes Portugueses de Macau, e a POMARC, a Associação de Reformados, Pensionistas e Apresentados de Macau, entre outros. Já em Portugal, poderemos encontrar instituições ligadas a Macau e ao Oriente, como o Museu de Macau, o Centro Científico e Cultural de Macau, pertencente ao Estado português, a Fundação Casa de Macau e a Casa de Macau em si, a Fundação Santo Dom de Deus, ou a Fundação Jorge Alves, que são, que esta última é constituída por todos os ex-provenadores de Macau, um antigo presidente da República, entre outras altas de individualidades, portugueses e macaienses, que acompanharam e acompanham a vida de Macau, onde implanta ainda a participação nos projetos administrativos da Região Administrativa Especial de Macau. Estas instituições visam, sobretudo, manter, ajudar também a manter um sistema que vigore em Macau, devido da série, a frase, de Degg Shopping, um país, dois sistemas, e a Macau, de nada, pelas suas gentes. Deste modo, é importante, o esforço de manutenção deste antigo, e claro, português, como plataforma aberta ao mundo, em tornar-la, numa cidade, ou região administrativa, realmente especial e verdadeiramente internacional, pois só assim servirão os interesses de Pequim, de Macau e do mundo lusófono, e também, hoje em dia, pela nova estratégia chinesa, também, não na relação com o mundo latino. Neste sentido, concluo, com um sentido de apelo à sociedade civil portuguesa, que, do ponto de vista português, nacional e global, o papel de status de média e pequena dimensão no seu União Europeia, como é o caso deste país, torna-se vital o país ter um papel ativo e de preferência importante em relacionamento com o mundo. Se Portugal não conseguir cumprir este papel, se Portugal não tiver nenhum papel relevante no Conselho das Nações, Portugal estará condenado em deixar de ser um jogador no xadrez, o jogo da supervivência das Nações. Esse papel defende-se através do reforço da complementaridade do fator diferenciador de cada país e, neste caso, concreto, Portugal, só se sobrevive no jogo, estando nas explicações transatlânticas, nas relações de Portugal pela África e, noutro diretor, que é a relação de Portugal com a Ásia-Rusófona. O papel diferenciador português para além de enriquecer a própria posição portuguesa face à União Europeia, Portugal poderá desempenhar um importante papel pela plataforma global. Outro ponto forte da vantagem rusófona prende-se como a relação portuguesa com as chamadas de plataformas de projeção global de poder, como são nos casos do Brasil ou Angola, que a médio prazo irão consolidar o seu papel como perspectivas comidas ou mundiais ou regionais. Portugal tem todas as condições reunidas para se valorizar no mundo, fazendo valer das suas capacidades diferenciadoras por terem sido vínsegas as culturas americanas, europeias, africanas e asiáticas e deverá saber assim reinterruizar os seus capitais humanos, históricos e culturais e muito forte para o que é isso. Muito obrigado.